A Caminho de Luz, um livro da editora Feb, de autoria de Francisco Canchever pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, A Civilização Egípcia. A Civilização Egípcia. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Então, aqui Emmanuel, que também já viveu no Egito Antigo, ele traz para nós que eles já tinham, os egípcios já tinham características mais sublimadas. Eles cultuavam o bem, procuravam a verdade, valorizavam a vida após a morte, já entendiam o sentido da vida. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina, em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Também, os egípcios, aqueles que guardavam a lembrança do degredo, guardavam mais lembrança da sua terra, e cultuavam e criavam um mecanismo para mostrar para a posteridade que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles entendiam isso. O único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização na terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Então, eles tinham uma saudade muito grande do plano espiritual superior, principalmente de capela, de voltar para o planeta deles, e por isso eles faziam vários cultos, faziam vários monumentos cultuando a morte. O passar para o mundo espiritual era cercado de grande comoção, de grande respeito, e com vários rituais para procurar fazer com que aquele ser conseguisse transcender e partir para o mundo dos espíritos, com plena consciência e tranquilidade. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta, depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos. Todos os espíritos daquela região africana regressaram à Pátria Sideral. Não voltaram para a capela. Pátria Sideral, Pátria Espiritual. Lá na frente, vai ficar mais claro da gente entender que não foram todos embora. Certo? Eu vou evitar até aprofundar no comentário aqui, porque mais à frente vai estar falando sobre isso de novo com mais profundidade. E com relação à construção das pirâmides, teve um engenheiro francês que foi fazer um estudo de todas as coisas que tinham em torno das pirâmides, e ele descobriu que eles construíram as pedras ali. Eles faziam o cimento com areia, que lá tem muita, né, e carbonato de cálcio, que lá também tem várias minas de carbonato de cálcio. Moíam, tinham as técnicas de moer essa pedra e misturar com areia e água, no caso, e faziam as pedras. Por isso que as pedras são tão perfeitamente encaixadas. Agora, para elas serem tão perfeitamente encaixadas e seguir determinados padrões que tem hoje, que as pessoas, depois de muito estudar hoje, chegam à conclusão que ali tem certos padrões de alinhamento, aí demonstra sua avançadíssima capacidade, avançadíssima tecnologia, avançadíssimos conhecimentos. E também, atualmente, já mostra-nos que existem várias outras pirâmides em várias outras partes do mundo. No mar do Japão, num bosque na Bósnia, no mar do Caribe, e tem também, não deixa de ser pirâmide, mas não tem a sofisticação das pirâmides egípcias, é claro, tanto a da Bósnia, quanto a do mar do Japão, quanto as do México e da América Central, que são bem mais simples, tem bem menos tecnologia, mas são construções extremamente avançadas para aquela época que nós não dominamos perfeitamente hoje, principalmente com relação ao som. O som, nas pirâmides dos Incas e Aztecas, ela foi construída com engenharia tal que, de qualquer forma que você falar ali dentro, todos vão escutar, de qualquer ponto que você falar. que também é avançado, não desmerecendo os egípcios, mas a gente está mostrando que teve outras civilizações que também foram avançadas, porque você chega lá na internet, faz uma pesquisa, acha outras pirâmides, e fala, não, mas tem outras pirâmides. Sim, tem outras pirâmides. As que têm características mais perfeitas são as egípcias. E no mar do Caribe, segundo eu li uma matéria que dizia que Jacques Costoso já tinha descoberto, na próxima ao Triângulo das Bermudas, três pirâmides, tais quais as que tem no Egito. Só que não ganhou noticiário, não ganhou impulso. Essas informações ficaram meio que paradas. Assim como a maioria das pirâmides que tem dentro do mar, elas não são reveladas para nós de uma forma muito ostensiva. De vez em quando a gente acha alguma matéria, acha algum vídeo mostrando, explicando. Alguém do mundo físico não quer que seja revelado mais detalhes sobre o passado da Terra, porque aí teria mais responsabilidades, mais conjecreturas, as pessoas pensariam mais, e alguém não quer. Então, vamos ficar com o que temos. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Eles tinham muitos conhecimentos, e ainda têm. Porque o espírito não morre. Quem já leu os livros do Rochester, principalmente Romance de uma Rainha, O Chanceler de Ferro, e Faraó Menefitá, As Duas e Singes, vai descobrir que tem muita coisa que ainda não foi revelada, e nem pode ser revelada, no estágio que nós estamos vivendo na atualidade, com o padrão evolutivo que nós temos. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos virenciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. Então, para que as pessoas fossem iniciadas, fossem para o templo, para aprender sobre o mundo espiritual, sobre a relação dos vivos com os mortos, eles faziam uma série de filtros para que espíritos mal preparados, que de pouca evolução, não viessem a ter acesso. E, mesmo assim, de vez em quando, escapavam algumas. Conforme a gente pode ver nos livros do Rochester. E aí, a gente vai deparando com as informações de que a perfeição, logicamente, não vai existir. Existem fatos perfectíveis, tendência a aperfeiçoar, tendência que nós todos temos de procurar a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Mas, de todo jeito, eles não... No refúgio dos templos, nas salas mais fechadas, mais secretas, mais adaptadas à melhor condição de iniciação, faziam seus rituais, preparavam-se os pretendentes, com técnicas e provas cada vez mais duras, até que eles chegassem ao ápice, para chegar a... poder receber as informações. Mas, desta forma, eles iriam trabalhando as pessoas, iam trabalhando como eles deveriam lidar consigo mesmo para assumirem a responsabilidade e um compromisso com o bem daqueles conhecimentos que eles fossem adquirir. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesias e de beleza através da iniciativa de seus filhos mais iminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade da ciência misteriosa. Tanto é... Tanto é assim que as iniciações do Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Então, no Egito, quem fosse se candidatar a aprender algo mais, a aprender sobre a vida e a morte, eles tinham que passar por muitas experiências, por muitas provas, delicadas, difíceis, complexas, e a Grécia, que foi lá buscar, recebeu apenas uma parte dos ensinamentos. Aquilo que os sacerdotes podiam passar, que eles viam ser possível passar. Fato esse é que, entre os gregos, era o motivo de festas inesquecíveis. Então, tudo o que os gregos queriam era uma festa. Então, para que eles buscassem a ciência da vida e da morte, morreu alguém e fazia uma festa, porque a pessoa morreu, e já, os egípcios tratavam com grande reverência, com grande respeito, com grande introspecção, e todo um conjunto de ritual, esperando que aquela pessoa pudesse retornar para a sua pata de origem, para o paraíso perdido, que eles entendiam muito bem, ser carpela, ou outro planeta em outro sistema solar. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes, mais eminentes, é bom frisar bem isso, conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Então, aqueles mais eminentes, eles sabiam de que nós tínhamos que passar, quais os caminhos para o progresso evolutivo, sabendo perfeitamente que tínhamos em nosso meio espíritos altamente criminosos, mentes extremamente perversas, que precisavam de passar por certas certos caminhos para amadurecerem e aperfeiçoarem-se ao longo da existência. Portanto, esses egípcios, eles tinham esse bom conhecimento e eles sabiam que o caminho que eles percorreram no mundo anterior foi de grandes lutas para que eles pudessem se aperfeiçoar e aqui na Terra também continuou-se esse aperfeiçoamento. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Para você chegar à iniciação de você ter a percepção psíquica, ter forças e domínios do conhecimento psíquico, você tinha que passar por uma série de etapas que você tinha que perseverar, que você tinha que adaptar-se, que você tinha que ter a disciplina e desenvolver um conjunto de valores para chegar ao final sendo iniciado. E mesmo assim, nós vamos ver alguns deles, como Pinerras, que ajudou Moisés a tirar o povo hebreu do Egito, fazendo algumas coisas bem desagradáveis. Então, o Teirá-Vimixi, algum passava por uma situação desagradável e o próprio Moisés, que foi criado como sacerdote egípcio, de repente ele vira-se contra o Egito e a partir de Moisés, o Egito nunca mais teve força, nunca mais foi um país de grande expressão, conforme era até então. O politeísmo simbólico. Então, essa questão do politeísmo é um símbolo que foi usado para que as pessoas pudessem entender a divindade, respeitar a divindade. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas, o sacerdote conhecia igualmente a função dos Espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária em virtude de suas experiências pregressas. Então, a questão do politeísmo, eles sabiam que existia o Deus único, sabia que existia uma única forma de manifestação da divindade e do poder divino, mas, para a população, para a maioria do povo que ainda estava num estado incipiente de evolução, eles tinham que colocar a verdade gradativamente, colocar parcelas da verdade, parcelas do entendimento, parcelas do conhecimento. E dentro dessa infinidade de pequenas parcelas que ia sendo colocado para eles, eles tinham que entender e amadurecer a ideia de Deus. Então, as funções cumpridas pelos trabalhadores do bem criavam-se uma divindade para a chuva, uma divindade para o relâmpago, uma divindade de várias situações. da colheita e, assim, eles iam se educando, sabendo que tinham uma força superior até o dia que eles pudessem entender que um Deus único. E, até hoje, muitos deles, desses egípcios, ficam cultuando, cultivando ideias que não batem com a realidade transcendente da vida. São espíritos que reencarnam com as mesmas tendências de dois mil, três mil, quatro mil anos atrás, por incrível que pareça. E alguns estão na segunda ou terceira encarnação após aquele período. Desencarna, fica longo tempo perdido no espaço, perdido, entre aspas, é claro, com as mais variadas circunstâncias e as mais variadas causas, as mais variadas possibilidades, eles ficam no tempo, no espaço, e depois vêm para reencarnar e passam de novo por um conjunto de experiências até aperfeiçoarem-se para as grandes verdades da vida. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra, do céu, do homem e da natureza. Então, os fenômenos da natureza, então, para cada um tinha um deus, mas eles entendiam perfeitamente que existia apenas um deus. Para as pessoas, eles iam criando símbolos. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Então, como eles faziam aquelas festas religiosas para cada um desses deuses, as massas precisam da festa, as massas precisam daquele momento, daquele encontro de várias pessoas de várias regiões, se aglomeravam ali com inúmeras finalidades psíquicas, além daquele ritual de culto a um deus, de elevar o pensamento a Deus. já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Então, para satisfazer as almas mais jovens, aquelas menos preparadas espiritualmente, tinha-se todos os rituais, tinha todos aqueles processos de iniciação para que as pessoas pudessem abrirem-se para essas verdades, para essas realidades, o que demandava muito tempo, o que demandava um conjunto de experiências necessárias para o contrabalanço da vida para a eternidade, principalmente para as conquistas, que todos que passaram pelo Egito carregam hoje a conquista de serem pessoas muito espiritualizadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Então, essa ideia de homenagear os fenômenos da natureza como sendo gerenciados e presididos por um deus, um dos deuses, foi também levado para a Grécia o sentido mitológico e lá ganhou-se força. E Rochester disse que ele pediria autorização para escrever sobre a mitologia grega. Ou ele escreveu e o livro se perdeu ou não teve autorização para escrever. Porque a mitologia grega eram espíritos que se materializavam, conviviam com as pessoas porque lá tinha muitos médiums de efeitos físicos, provocavam os mais diferentes fenômenos e nessa inter-relação tinha a parte mitológica que as pessoas criam os mitos que nunca se sabe se é verdade ou não e tinha os fatos que realmente aconteciam. O culto da morte e a metempsicose. Essa metempsicose tem várias explicações para ela, por que elas surgiram, como que a gente deve interpretá-la e vamos o que diz Immanuel. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. Então, eles estavam sempre preocupados, constantemente preocupados, sempre preocupados. A grande preocupação deles gerava em torno da morte e as consequências após a morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer, seus papiros e afrescos então cheios dos consoladores mistérios do alentúmulo. Eles queriam morrer bem, queriam chegar bem no mundo espiritual. Essa era a grande preocupação deles. Era natural, o grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da mentempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. Aqui o Emmanuel traz uma explicação bem mais transcendente que eles se sentindo penalizados por estarem entre os homens tão primitivos, acreditavam que os espíritos pudessem migrar como punição divina para corpos de seres inferiores ao homem. E também a Emmanuel traz aqui para a gente que eles lembravam as suas encarnações entre hominídeos, hominídeos, aqueles seres bem primatas, bem primários. Bom, e Rochester mostra para a gente que dentro do processo de educação das crianças que muitas das vezes queriam fazer maldade umas com os outros e com os animais enquanto junta grupo de meninos então estavam sempre prontos a fazer alguma maldade eles diziam que o animal poderia ser algum ancestral que morreu mostrando para a criança se ela fosse mala ia nascer como animal como um processo de educação da criança para que ela não fosse agredir os animais. História contada história vai história vem passa-se o tempo e alguém toma a história por verdade e a partir dali adquire-se então a teoria da mentempsicose mas baseado em histórias que foi contada para a criança para as crianças entenderem que existia alguma coisa a mais que você tinha que respeitar os animais tinham que respeitar a vida. Bom, de todo jeito foi uma forma de educar ou se auto-educar se auto fazer uma auto-reflexão deles mesmos de como que eles se sentiam naquele momento e uma outra situação que o Roger explica em um dos seus livros é que eles pegam dois sacerdotes conversando e apontam para um jovem que passava com vários distúrbios mentais com vários rosto bem desfigurado e passando pela rua aqueles jovens falam assim veja não é bem semelhante a um animal essa alma cometeu muitos erros no passado e agora reencarnou desse jeito qual a diferença dele para um animal é agressivo não raciocina não pensa é todo disforme então o processo de educação que eles achavam interessante que eles usavam naquela época eram os mais variados possíveis como um meio de colocar as pessoas dentro de um patamar que eles queriam colocá-los para eles caminharem sempre naquela direção por isso a grande importância que nós temos é de nos educar nos vigiar e fazer com que estejamos realmente bem estejamos realmente dispostos a construir o nosso mundo íntimo a crença verdadeira do Deus único da progressão infinita do espírito mas sabendo que tem as quedas e as quedas às vezes nos impõem reencarnações em condições bem precárias bem limitadas a metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que ele fora infligido no ambiente terrestre então terminando a explicação do Emmanuel que eles achavam como eles lembravam das vidas passadas em reencarnados em hominídeos aqueles seres aqueles homens bem primitivos bem primatas então eles se sentiam no dever de esclarecer a população que quem fosse mal reencarnaria depois em animal é uma outra explicação assim como a do Rochester é outra explicação e no final das contas todas se somam inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual os mistérios de Eís e Osíris mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte e aí todos nós vamos passando por determinadas experiências as histórias do Egito nos encantam os romances que retratam o Egito nos deixam ultra curiosos às vezes de queixo caído com os relatos que tem neles o Egito até hoje é um imã para todos e quem passa pelo Egito se transforma assim que quem passa pela Índia também se transforma e todos nós estamos aqui na terra para colhermos bons aprendizados adquirirmos bons entendimentos e saber que nos símbolos de Ísis e Osíris ainda tem o Horus também são símbolos que mostram para a gente as forças espirituais que presidem toda a vida e no caso também a morte e Ísis é o espírito que protege o Egito é uma deusa um ser feminino que governa o Egito até hoje ou melhor hoje ela é mentora e protetora dos egípcios não de quem está no Egito mas de quem foi egípcio por mais de uma encarnação e está espalhado pelo mundo reencarnando cumprindo suas etapas evolutivas e Ísis vai lançando aos seus pensamentos de amor as suas energias de paz e principalmente de espiritualidade de espiritualização os egípcios e as ciências psíquicas as ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos então todas as ciências psíquicas que nós temos hoje psicologia psiquiatria mediunidade eram conhecida e muitas das vezes dominada pelos sábios egípcios o destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos o estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações então eles sabiam que existia um mundo espiritual sabiam que existia outros mundos habitados sabiam que tudo fazia parte de um grande conserto universal onde cada um de nós cumpre uma etapa dentro desse processo evolutivo iremos daqui para lá rodaremos pelos universos até atingirmos a perfeição peçamos a Deus que nos permita estarmos na próxima encarnação em um planeta mais evoluído onde as bases do amor estejam mais consolidadas em nós ou já ficarmos aqui na terra consolidando a centelha do amor que já conquistamos em cada etapa num grande número de afrescos apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual os papiros nos falam das suas avançadas ciências nesse sentido e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas o grande problema é que muitas das vezes os egiptólogos que vão estudar o Egito não são espíritas se eles lessem as obras básicas qualquer egiptólogo que lê as obras básicas e lê os a caminhos da luz os exilados da capela eles vão começar a ter uma visão mais transcendente daquilo ali e vão captar mais informações porque quando você já lê um livro espírita abre novos horizontes para o seu conhecimento para as suas informações e é importante que nós entendamos isso é importante que nós aprendamos a sentir essas energias do amor em nós essas energias de paz e de fraternidade em nossos corações porque quando a gente estuda a doutrina espírita a gente aprende algo um pouco mais transcendente algo um pouco mais diferenciado que para estudar o Egito a arte egípcia a religião egípcia os costumes egípcios vai ser muito útil para todos nós seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade então tinha um grande domínio da energia solar não energia solar para gerar energia elétrica mas energia solar nos fenômenos mediúnicos nos fenômenos dos seres humanos e principalmente do magnetismo humano psicologia passe reiki esses conhecimentos nasceram nos processos de mumificação dos corpos cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos então quem vem depois por uma série de fatores perderam as técnicas e foram esquecidos aquelas técnicas de mumificação que mantiveram aqueles corpos preservados por quase 3 mil anos segundo os dados da nossa ciência que podem ter até mais seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação em fechando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados é por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as verdades no sentido de cercar o túmulo de veneração e de supremo respeito e aí quando esse faraó o grande iniciado passava para o mundo espiritual era um momento que todos deveriam respeitar momento de introspecção de veneração e a partir do momento que faz esse culto com amor e respeito facilita o processo de desenlace do corpo físico pelo corpo pelo espírito e na crença dos egípcios ficava mais fácil de ir para o outro mundo e para o planeta de origem esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte então na hora de fazer o velório durante o período solene da mumificação acontecia-se algumas coisas estranhas tinha algo santificado naquele magnetismo tinha algo sublime envolvendo aquele corpo que estava sendo mumificado e toda a população sentia essa energia captava essa energia e todos os grandes diretores físicos da raça mereciam semelhante consagração semelhante respeito e também seus mentores pelo que a gente vê estavam ali prontos para ajudar para dar mais um toque mágico um toque de força um toque de espiritualidade naquele evento nessas saturações magnéticas que ainda aí estão a desafiar milênios residem as razões da tragédia amarga de Lorde Carnavon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar a câmara mortuária de Tutankhamon e ainda por isso é que muitas vezes nos tempos de que correm os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do vale sagrado e aqui esse magnetismo humano de grande concentração de respeito por aqueles que estavam partindo até hoje imprime-se nesses corações tamanha força ali naquele ambiente daquele momento que eles concentravam tanta energia que esse magnetismo até hoje ainda existe na região trazendo alguns transtornos logicamente que os aviões daquela época tinham aparelhos um pouco sofisticados os modernos talvez não sofram tanta interferência ou sofrem ainda ou até mais gostaríamos de saber mas o magnetismo humano irradiado com respeito com concentração e amor deixa impregnado aquela região por muitos e muitos tempos imaginem se agissemos sempre com amor em todas as situações como até hoje as pirâmides a assistência carinhosa do Cristo não desemparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral enviou-lhes auxiliares e mensageiros inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos provocando a admiração e respeito da posteridade de todos os séculos e aqui conforme Emmanuel traz para nós a nobreza daqueles espíritos permitiu ao Cristo e também o Cristo se sentiu incentivado a enviar para eles espíritos muito bem preparados para instruí-los ainda mais para dar mais sentido para suas vidas e deixar um dos maiores legados da posteridade para todos nós que até hoje nos intriga aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam conheceram em tempo que o seu segredo na terra atingia o fim impulsionados pelas forças do alto os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do homem e uma mensagem de alguém extremamente superior de um conhecimento que transcende aquilo que nós imaginamos hoje aquilo que podemos conceber até hoje portanto ali sábios mensageiros sábios emissários do Cristo começaram a fazer um trabalho da edificação de valores para a eternidade esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir e ali não é simplesmente uma construção de pedra é uma faraônica construção uma construção enigmática e todos nós vamos ficar diante daquela construção maravilhosa de queixo caído ao olharmos para aquela construção todos ficamos admirados todos ficamos nos perguntando como de que forma e para que a partir do momento que a gente vai procurando entender como de que forma e para que e por mais que a gente não ache a resposta sempre temos uma certeza foi construída por inteligências muito superiores a nossa por pessoas que conheciam muito mais do que conhecemos aí tem aqueles que falam assim eram os deuses astronautas e a doutrina espírita explica são os exilados os exilados estão aqui por várias partes do globo cumprindo suas etapas evolutivas deixando suas marcas deixando suas construções para que no porvir nós tivéssemos que pelo menos refletir já existiu alguém com mais sabedoria do que nós levantaram-se de Sartre as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos todavia não é o colosso dos milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho e da justaposição o que mais empolga e impressiona há quantos contemplam esses monumentos aí aqui a gente colocou essa ressalva porque essa palavrinha aqui de Sartre que é bem estranha no mundo de hoje a gente pouca vez usa ela tem o significado de mostrar alguma coisa que a gente vai refletir sobre o que foi mencionado então ele está dizendo aquilo que já dissemos assim assim como foi dito certo então vamos voltar lá levantaram-se de Sartre quer dizer aquilo que já foi dito lá atrás sobre as pirâmides as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos todavia não é o colosso desses milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho de justaposição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos e as pedras não foram transportadas para ali até porque no Egito não tem pedra e a maior parte do território de areia não teria como transportar milhões de toneladas elas foram fabricadas a partir da mistura de areia e carbonato de cálcio e água conforme foi feito várias pesquisas já por vários pesquisadores que foram lá tinha o vídeo no Youtube mas foi retirado como sempre as coisas mais interessantes somem as pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida não é simplesmente a construção de pedra colossais gigantescas a par desse conhecimento encontram-se ali roteiros futuros da humanidade terrestre previram aquilo que ia acontecer a vinda do Cristo a vinda de Francisco de Assis a vinda de Kardec quem saber ler nas entrelinhas das pirâmides está lá até o momento de passar pelas grandes transformações hipocalípticas cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogômico do planeta e a sua posição no sistema solar as medidas vão mostrando para nós uma infinidade de informações mostra onde a Terra está colocada dentro do sistema solar e vejamos que tem mais dados ali está o meridiano ideal que atravessa mais continente e menos oceano e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem a distância aproximada entre o Sol e a Terra a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia a precessão dos equinócios bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vem sendo consolidadas pela moderna astronomia quantas informações quantos dados e simplesmente na construção fizeram a construção com todas as medidas que poderia representar a posição da Terra em relação ao Sol a distância da Terra ao Sol e uma infinidade de mais dados que se a gente tivesse condições de ler todos eles a gente adquiria um conhecimento fabuloso apenas estudando as medidas da pirâmide sem contar os detalhes internos que ela construiu redenção depois dessa edificação extraordinária os grandes iniciados do Egito voltaram ao plano espiritual no curso incessante dos séculos e aqui a gente sublinhou o botão de cor azul para mostrar para vocês que Emmanuel não falou que todos voltam os grandes iniciados voltam ao plano espiritual com o seu regresso aos mundos ditosos da capela agora sim ele mostra que esses grandes iniciados grandes líderes do Egito as grandes mentes do Egito voltam então para a capela com o seu regresso aos mundos ditosos da capela vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos que por sua vez os receberam os grandes sacerdotes de Mentes então Tebas vai perdendo aquele conhecimento aquela essência do conhecimento superior vai perdendo todo aquele conjunto de informações porque os que vieram depois não tinham capacidade intelectiva não tinha a capacidade psíquica de aprender ensinar e praticar então o sacerdote de Mentes pega um parte desse conhecimento e vão trabalhando com ele por mais um tempo os mistérios de Isis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis naturalmente transformados nas inscrições da Grécia Antiga então a questão desses deuses da vida e da morte que para os egípcios era Isis e Osíris que faziam o julgamento final deles para o mundo do grego era Eleusis uma cópia imperfeita e a gente vai ver que muitos egípcios reencarnaram entre os gregos o Timer III Emmanuel que era o Púlgulo Lentulus em outras encarnações ele também passou pela Grécia a Sheila que é a rainha Rapset-Suth depois de Termutis e ela passa pela Grécia passa por Israel então passa por outros países europeus então eles passam por ali esses que ficaram uns como missão de ajudar os que ficaram para trás e outros porque aprontaram tem que pagar as contas tem que ficar aqui em algumas centenas de anos reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados com a sagrada benção do Cristo no seu patrono e salvador a maioria regressa então ao sistema da capela onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras mais grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes do Cristo obedecendo aos sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino muitas vezes ser tem reencarnado na terra para desempenho de generosas e abençoadas missões então aqui vamos voltar um pouquinho para a gente acompanhar aqui desde o início então aqui eu coloquei em azul mostrando o que ele estava falando que os iniciados egípcios retornam aí fala da transformação lá na Grécia opa e aqui a maioria não são todos que regressam a maioria daqueles que já estavam com o coração purificado já tinham aprendido as lições eles podem regressar mas tem dentre desses que regressaram para o mundo espiritual superior aqueles que ficam trabalhando junto ao Cristo junto aos hostes do Cristo junto àqueles abenegados trabalhadores do bem aqueles conselhos de ancião e os outros auxiliares das mais variadas funções que existem no plano espiritual que nós nem imaginamos de vez em quando eles vêm aqui pelo sagrado imperativo do sentimento e do amor para dar uma ajudada na humanidade para dar uma mexida para que eles possam ascender então nós vamos vendo que tem várias situações vários conjuntos de situações várias etapas que cada um no seu momento certo tem que passar para o aprofeiçoamento para o melhoramento para o crescimento deles como espírito e também ajudar os outros a crescerem principalmente ajudar os outros a crescerem cada um deles tem uma função tem uma atitude tem uma condição de agir a gente deixou com a cor diferente para mostrar que não foram todos que foram embora tem alguns que reencarnam como missão e tem aqueles que ficam aqui marcando o passo porque perderam o bonde da história porque deixaram de fazer o bem que tinham que fazer porque não procuram se educar emocionalmente não dominam seus impulsos então ficam aqui na terra até o momento que esgota-se as condições propícias àqueles vícios que alguns ainda cultuam então são convidados a ir para o planeta inferior e aqueles que se educarem ficam mas pela misericórdia divina podem ir à capela fazer algumas visitas se instruir se aperfeiçoar adquirir novas informações novos conhecimentos e volta para ajudar nós que estamos aqui ainda rastejando sobre a terra A Caminha da Luz um livro da editora Feb de autoria de Francisco Cancha Vé pelo Espírito Emmanuel no site da Feb Editora você encontra este e muitos outros livros que irão te ajudar a iluminar seus conhecimentos que o misericordioso Mestre Jesus nos envolve e fortaleça nos dê força e coragem para continuarmos o nosso trabalho nas nossas atividades que as bênçãos do Senhor estejam sempre presentes em nossas vidas e em nossos corações